Empregadores poderão deduzir as despesas com o custeio da educação de seus empregados. É o que prevê um projeto de lei de iniciativa do senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás. O projeto altera a Lei nº 9.249, de 1995, que se refere à legislação do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a CSLL. O texto prevê que as despesas em educação podem ser em qualquer área do conhecimento e em qualquer nível de escolaridade, seja em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos à matrícula, anuidade, mensalidade, livros e material didático. De acordo com o texto, a dedução observará o limite por beneficiado previsto na lei que trata do Imposto de Renda das Pessoas Físicas. Ao justificar a proposta, o senador Jorge Cajuru avalia que o Estado é incapaz, sozinho, de conscientizar os cidadãos a prosseguirem os estudos. Para Cajuru, os empregadores terão a oportunidade de suprir essa demanda e incentivar a formação de seus colaboradores, além de contribuir para o desenvolvimento da economia. O meu objetivo é melhorar os níveis de educação formal da população. Sabemos que elevação do patamar educacional significa aumento de produtividade, o que possibilita o desenvolvimento da economia. Os trabalhadores têm melhoria salarial, os empresários ampliam seus lucros e o país arrecada mais impostos. Não podemos esquecer que, sem investimentos na educação, não vamos atingir a desejada redução da desigualdade social. No texto, Jorge Cajuru destaca que já existe uma previsão normativa para a dedução, como despesa operacional, da base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, dos gastos realizados com a formação profissional dos empregados, mas requer que seja demonstrada sua usualidade ou normalidade conforme as atividades da empresa e do empregado. A proposta aguarda apreciação em plenário.